Olá meninas, tudo bem? Bom, bem-vindo a partida hoje do Amanhã, eu tô numa batalha contra galinha E... Amanhã a gente vai levar um pediátrico pra ver o cavaleiro Bom, mas eu vou mostrar o que eu vou levar na marinha Pouca coisa, porque a gente só vai ficar lá Acho que uma hora Mais ou menos, então... Vou levar muita coisa, que é... Mas, praticamente, eu vou ficar dormindo Vai ter umas coisas aqui Que vai estar numa outra bolcha Pra não encher aquela Eu vou levar carrinho Pra gente ir lá E a gente vai voltar E eu vou gravar Ó, a bolsa que vocês conhecem Vamos lá Eu vou levar o ursinho dela Que ela ama Vou tirar da minha bolsa Que tem até sem oito Até sem oito Então ela gosta desse oito E... A naninha que vai cobrir ela da minha Mas o que que ele tá falando? Eu sei que está bem na nossa frente Eu só não consigo entender Como você resolve um problema Que parece insolúvel a primeira vez? Porque pra mim Nada mais é impossível O livrinho pra ela ler Oi Por quê? Por quê? Por quê? O livro do Peter Pan? Você está interlocado Tá fazendo o quê? Eu acho que ela vai vender algum detalhe São as tráceres A gente tem o cara Agora o que eu vou levar dentro da parte de trás? Uma chupetinha Pequenininha Essa aqui é afastador De todas as bebês Que usa ela E a Amanda é a que mais usa ela Quando usa com bolo Então essa chupetinha Talvez ela tenha que fazer testes Um sapatinho confortável Pra na hora de ir embora O babador que eu comprei ontem Que não tem outro dela Ela tinha por metade Esse aqui eu comprei ontem E o outro dela tinha por metade E tava muito difícil de sair Pode parecer de menino Mas não é de menino e menina Ela não tinha rosa ou roxo Então trouxe esse Que legal Que olha Cabe em mim gente Roupinha eu vou levar Pra não ficar com nenhuma roupa Eu vou levar esse body Branco mais fininho Se quiser calor Esse mais fininho E essa calça Olha que linda Conjunto perfeito Para o ano novo Ela vai ficar toda de branco Para o ano novo Que legal E uma fralda Ah eu esqueci de mostrar A mamadeira com iogurte Meu irmão está encarando minhas coisas Te amo A mamadeira de iogurte dela Pra ela tentar se alimentar um pouquinho Que ela não está se alimentando Desde as 6 horas da noite de ontem Então Olha Toda grossinha Então acho que ela vai se alimentar bastante E com o tempo ela melhora Né Bom meninas Para a parte 2 Espera até amanhã Que vai ter a parte 3 Tchau Tchau Tchau